Olá, bem-vindos todos os assinantes do Centro de Estudos Doce Limão. É com uma grande alegria que estou aqui para divulgar para vocês uma novidade. O Doce Limão atingiu uma maturidade, as pessoas realmente estão... Nossa, é claro, é nítido que todos os assinantes estão massivamente comprometidos com um centro que estuda, que aprofunda os ensinamentos de uma alimentação mais existencial, mais natural, mais ecossustentável. E com isso eu percebo uma efervescência entre todos. E eu acho que é super oportuno que essa série que está chegando agora de receitas práticas do dia a dia, receitas usuais, mas que vocês já pegaram o conceito, já pegaram o que realmente significa uma alimentação mais crua e viva, mais existencial, mais vitalizante. Então, de presente, vem esse novo momento do Doce Limão, que são as receitas do dia a dia. Vamos lá? É uma série que a cada 10 dias nós vamos soltar uma receita nova. E são receitas muito simples, muito práticas, muito bacanas, para você, imediatamente após assistir esse vídeo, você levantar da cadeira e ir para a prática. Bem-vindos!